E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack Will Gaming e hoje a gente vai estar testando aí o The Witcher 3 usando a R7 360 e a X6 300 em 3 resoluções diferentes. Esse teste foi a pedido do amigo nosso aí do canal Douglas Silva, que pediu em 136768, e a gente vai estar fazendo as 3 resoluções. Bom, vamos lá então pessoal, o primeiro teste a gente vai estar rodando aí no Ultra em 1920x1080, V5 desligado, e o Rareworks vai estar desligado, porque pesa demais. A gente vai estar testando aí sem o Rareworks. Vamos pro teste então. Bom, estamos aqui no primeiro teste então, em Full HD, no Ultra, a gente pode ver que está rodando bem mal aí, a gente está a 19 FPS. O The Witcher 3 é um jogo que pesa demais na placa de vídeo, ainda mais que o preset gráfico a gente tacou, o Ultra é o preset mais pesado aí. E não é jogável nessa taxa de quadra, é muito lento aí. Nessa resolução, com essa qualidade gráfica, é impossível estar jogando, gente. Então é uma 18 FPS, eu vou estar lutando com os monstros aqui, a gente vai estar acompanhando. Não está pesando praticamente nada no processador aí, o processador está sendo usado apenas 30%, enquanto a placa de vídeo não sai de 100% de uso ali. The Witcher 3, reforçando aí, é um jogo muito GPU Bound, peça demais na placa de vídeo, não peça tanto no processador. Chega um momento que a gente chega a ter quedas aí para cada 16, 17 FPS, e é muito baixo. Eu vou estar mudando o gráfico médio, para ver o quanto vai melhorar em Full HD no médio, se tem uma condição de jogar melhor aí do que a gente jogou no Ultra. Bom pessoal, voltamos. A gente continua rodando o jogo aí no Full HD, em 1920x1080, porém, o preset gráfico aqui eu vou estar modificando, a gente vai estar jogando com ele no médio, e usando o Rareworks desligado também. Como vocês podem ver, está tudo no médio, e agora a gente vai ver se vai melhorar ou não a taxa de quadro em relação ao Ultra, que estava impossível de jogar. É isso aí, Carpeado! Bom, a gente já nota uma melhora nos quadros aí, a gente está conseguindo rodar agora a 26, 27 FPS, a gente estava a 15 e 20 antigamente, então a gente teve uma melhora de mais ou menos 10 FPS, de ter mudado o preset em vez de jogar no Ultra, que está jogando no médio. Vamos estar analisando em combate aí, como é que vai se sair. O uso do processador aumentou também, a gente está chegando na casa dos 40% de uso, porque como está conseguindo gerar mais quadros, o processador tendo que trabalhar mais, está aportando um pouquinho mais o processador também. Bom, pessoal, como a gente pode ver, o drop mínimo foi ali na casa dos 23 a 25 FPS, bem melhor que no Ultra, que a gente tinha caído para 15 e 16 FPS em algumas áreas, tivemos um desempenho muito melhor aí, com a nossa placa de entrada, que já dá para estar jogando em Full HD, não é o ideal estar jogando a 25 FPS, o ideal é acima de 30, mas dá para estar tentando jogar aí sem ter tantos problemas. Uma resolução mais baixa provavelmente vai ficar muito bom para estar jogando aí, com os gráficos no médio e uma resolução mais baixa, mas vou testar com os gráficos no Ultra e nas outras resoluções também, para a gente ver a diferença de desempenho para acabar dando aí. Essa parte da cidade acaba pesando um pouco mais, a gente viu os frames chegarem ali na casa dos 22, e vamos estar vendo aí nas outras resoluções então, pessoal. Bom, pessoal, voltamos. Agora a gente vai estar mudando a resolução aí para 1600x900, já modificamos aqui, a gente vai estar usando o preset no Ultra, com o Sogo Hairworks vai estar desligado, e vamos estar vendo o que vai estar em 1600x900 no Ultra, no primeiro teste. Bom, pessoal, estamos rodando agora em 1600x900, preset no Ultra aí, a gente teve uma melhora comparada ao Full HD, em Full HD a gente estava jogando essa parte mais ou menos a 15 FPS, agora a gente está a 22, não é uma melhora grande, mas já ajuda um pouco aí. Não é recomendado jogar no Ultra mesmo nessa resolução, porque a taxa de quadro está na abaixo dos 30, a experiência não é legal para você estar jogando, você perde a sensação de movimentação, perde a sensação de fluidez do jogo, parece que o jogo está enroscando, ainda mais quando o frame dá uma queda bruxa aí, é pior ainda. A média é de 20 a 25 FPS mesmo, os drops ali, o frame mínimo que a gente viu foi 20, e nas partes mais leves aí, ele rodou a 25 FPS. O uso do processador deu uma subidinha, ele chegou a 50% em algumas áreas, mas dependendo da área, ele volta de novo para a casa dos 30, a 40% de uso. Vamos estar vendo como é que você sai no médio agora. Bom pessoal, voltamos aqui para o nosso teste, a gente vai estar mudando o preset gráfico, a gente vai continuar em 1600x900, porém, o preset gráfico no médio, com o Hairworks desligado, a gente vai estar vendo a melhora de desempenho que vai dar em relação ao 1600x900 no Ultra. Bom pessoal, melhorou bem aí, o desempenho, como a gente pode ver, pela primeira vez, a gente conseguiu passar dos 30 FPS aí, em 1600x900 a gente estava jogando a 21 a 25 frames, com a qualidade no Ultra, já com a qualidade no médio, a gente consegue jogar acima dos 30 FPS aí, ficou bem melhor a jogatina. Estou chegando a ter picos aí para 35 FPS, está rodando muito bem. Caraca, quantos cachorros juntou agora, amor? Nossa, mais um golpe que eu levar ao morro. Nossa, matei todos os cachorros. Ah, agora chegou só um, esse aqui vai ser fácil. Bom gente, essa morte aí foi intencional, para a gente estar mudando a resolução agora, para 1366x768. Pessoal, voltamos, agora a gente está rodando o jogo na resolução mais baixa aí, 1366x768. No primeiro teste a gente está usando os gráficos no Ultra, assim como nos outros T a gente está rodando com o Hairworks desligado, porque pesa bastante, e vamos estar vendo o desempenho aí. Bom, mesmo estando jogando no Ultra, nessa resolução a gente está chegando próximo aí dos 30 FPS, porém não estamos batendo 30, a gente está rodando em média 26, 25 FPS, está melhor do que nas outras resoluções, mas não está jogável não, nessa taxa não dá para estar jogando bem não. Se baixar para o match nessa resolução, vai ficar muito bom aí, a gente vai estar testando daqui a pouco, mas a taxa de quadro vai ficar bem elevada, ele vai passar dos 40 FPS com certeza. ... E aí ... .... e vamos tá testando então qual que os gráficos no médio agora pessoal bom voltamos a gente vai tá alterando aqui os gráficos a gente tá rodando em 1306.768 porém com o preset aí no médio como sempre o hairworks desligado e vamos tá vendo o impacto aí como é que vai se sair nessa resolução mais baixa para você que tem um monitor com resolução menor como é que vai estar saindo o jogo bom gente a melhor aí foi incrível enquanto no outro a gente tava rodando essa resolução a 26 a 28 fps agora a gente tá rodando acima dos 40 está tendo uma média de 41 a 42 fps melhorou muito desempenho é claro que você perde um pouco de qualidade gráfica mas porém o jogo ficou muito mais jogável agora nessa resolução com essa qualidade gráfica ele mantém a maior parte do do game acima dos 40 fps e isso é ótimo para estar jogando tanto no combate quanto para você tá andando a cavalo coisa que pesa mais você não sente o jogo enroscando não sente o jogo travando e dá uma fluidez ótima aí você tá jogando eu recomendo você usar essa resolução e esse preset gráfico que você não vai ter problemas aí mesmo nossa máquina sendo uma máquina de entrada uma placa de vídeo de entrada tá jogando aí com a qualidade gráfica razoável nossa que feiura a não tá tão feio assim não estamos rodando no médio pô enfim gente esses foram os testes do The Witcher 3 usando o preset no médio aí em 1356 768 a taxa de quadros ficou aí na cima dos 40 fps tempo todo apesar do garot não ter gostado muito mais dá para estar jogando de boa agora vou estar trazendo aí os resultados do nosso teste e ver em qual resolução e qual preset gráfico compensa estar jogando aí bom pessoal aqui estão os resultados então de todos os fps que a gente teve nesses 6 testes que foram feitos aí e deu para perceber que no ultra mesmo na resolução mais baixa não fica legal o game está rodando ali a 27 fps não compensa estar rodando o jogo no ultra com essa placa de vídeo porém quando a gente baixou os gráficos para o médio já teve uma melhora aí tanto em Full HD quanto na resolução mais baixa a gente conseguiu jogar acima dos 30 fps em Full HD e na resolução mais baixa em 1306 768 a gente conseguiu rodar acima dos 40 fps teve uma melhora muito boa no desempenho aí e deu para estar jogando mesmo com a placa de entrada com a máquina de entrada deu para rodar o The Witcher tranquilamente aí bom pessoal mas é isso então agradecimento especial é ao o Douglas Silva que pediu o teste se você tem algum teste que você quer que a gente faça aí pode estar pedindo nos comentários que a gente vai estar fazendo o teste assim que possível bom galera mas é isso então eu peço que se você não for inscrito no canal tá gostando do canal por favor se inscreva aqui isso vai estar ajudando a gente bastante gostou do vídeo achou o vídeo legal deixa seu like aí deixa seu joinha valeu aí todo mundo que assistiu falou tchau tchau e até o próximo vídeo valeu galera falou tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti